Música Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de uma resenha de um produto bem baratinho, mas tão baratinho que as vezes a gente passa por ele no mercado, na farmácia e ele dá muita bola. A gente pensa assim, nossa, mas esse produto é tão barato, será que vale a pena? A gente passa por esse produto baratinho e faz bem assim, olha só. Qual será que eu levo? Essa é 100 reais, essa é 3,90. Acho que essa aqui é melhor, né? Geralmente coisa cara, coisa boa. Essa é muito baratinha, acho que não vale nada não. 3,90? Muito barato, acho que não é boa não. Vou lavar essa daqui. É uma verdade que a gente faz assim, quando o produto é tão baratinho, você pensa, mas é tão baratinho, será mesmo que é bom? Gente, esse aqui é um produto baratinho que vale muito a pena. Você encontra em farmácias, supermercados, qualquer lugar. Aqui em Curitiba eu acho ali na farmácia, no supermercado, até na panificadora, pra você ter ideia. Estou falando do Inha Masterol. Ele é muito conhecido entre as fecheadas, pelo seu poder hidratante e condicionante. A forma dele, gente, é pequenininha, bem curtinha, bem simples, mas ele deixa o cabelo bem hidratado, com bastante brilho, deixa o cabelo bem condicionado. E ele também é conhecido como creme multifuncional, até tá escrito aqui, creme multifuncional com babosa e depantenol. Para todos os tipos de cabelo, hidratação, proteção e brilho. Você pode usar ele como condicionador, tá? As adeptas Anopul e Lopul usam ele pra lavar o cabelo, né? Usam ele também pra finalizar, você pode usar ele como creme, pra pentear, né? No caso. E você pode usar ele... E você pode usar ele também na máscara, pra potencializar o resultado. Essa é a forma que eu mais gosto de usar, na verdade, tá? Porque como é o creme de pentear, eu gosto de um creme mais cheiroso. Ele tem um cheirinho bom, assim, só que o cheiro é muito suave. E é um cheiro que não fica no cabelo, sabe? Ele tem três versões. Essa daqui é a única que eu testei e é a que a maioria das pessoas gostam, pelo menos. Ele é pra todos os tipos de cabelo. Mas tem uma versão branquinha com azul, que ele é pra reconstrução. E tem outra versão com óleo de argã, que eu não testei ainda, tá? Mas muita gente diz que ele tem óleo mineral. E esse aqui não tem óleo mineral. Então, por isso que as cacheadas gostam de usar bastante. Quem faz Nopul e Lopul, usa como creme de pentear, enfim. Enfim, ele tem um monte de finalidades aí. O jeito que eu mais gosto de usar é pra potencializar a máscara de hidratação, né? Até eu já fiz um passo a passo aqui no canal usando ele. Ele custa, gente, R$3,90. Você tem noção? É muito barato, né? É muito barato e tem no Brasil inteiro e todo mundo pode comprar, assim, tranquilamente. E quase todo mundo que usa gosta. Gosta do resultado. Então, acho que vale a pena indicar esse produto pra vocês, né? Que é super baratinho. Tem também um vidrinho bem pequenininho, assim, se você só quer testar e ver como vai ficar no seu cabelo. Ele custa R$1,90. R$1,90, gente. Muito bom. Muito barato. Outra forma que eu gosto de usar é demais. Agora que tá chegando o final do ano, aqui ainda tá frio, né? Mas quem mora em região de praia, quem mora em lugar muito quente, tem acesso à piscina, praia todos os dias, use depois da praia. Use depois do mar, use depois da piscina. O efeito é impressionante. Sério, gente. Você pode usar antes de ir pro mar, antes de ir pra piscina. Pode passar como proteção, né? Até aqui atrás é uma das formas que descreve pra você usar. E você vai lá, toma seu banho de mar, tá vendo? Seu cabelo fica lindo depois, tá? Hidrate ele também, depois, usando uma máscara e com um pouquinho dele. E use ele pra finalizar novamente. Seu cabelo fica super macio. Eu não sei o que acontece, gente. Depois que você vai no mar ou vai na piscina, ele protege antes. E se você hidratar com ele depois, o cabelo fica incrível. Super macio. É impressionante, realmente. Então, eu tô querendo trazer várias resenhas, assim, baratinhas de produtos, assim, acessíveis, que todo mundo pode comprar. Tô testando várias máscaras, gente. Não brinquem comigo. Não brinquem comigo, tá? Eu comprei todas que vocês pediram. Tô gastando aí um dinheirinho lascado, mas eu sei que vai valer a pena, né? Que vai ser pra vocês. Eu sei que vocês vão gostar. Comprei várias marcas, Vistratas, Haskell, pra trazer pra vocês a resenha de produtos baratos que todo mundo pode comprar. Mas, assim, tenha paciência, porque eu tenho que testar. Eu tô com um monte de produtos pra testar e tal. Tem os produtos da Lola também que eu tenho que trazer a resenha pra vocês. E se você gosta de resenha, assim, de produtos baratinhos, não deixe de deixar seu like. Eu vou ler aqui atrás as propriedades que ele tem. Aloe vera e depantenol. Vocês sabem que o estrato de aloe vera é super hidratante. Fecha a cutícula. Repara, realmente, a fibra capilar. E o depantenol, que é muito hidratante, tá? Tem dois ativos super hidratantes. No dia a dia, o Yamasterol hidrata e desembaraça os fios, facilitando o penteado. Pode ser usado com enxágue ou sem enxágue, tá? Fica a dica. Nos banhos de tratamento, Yamasterol hidrata e amacia os cabelos. Após o shampoo, aplique o produto nos cabelos molhados. Envolva numa toalha quente por 20 minutos. Ou numa touca por 10 minutos e enxágue. Nos banhos de mar ou piscina, Yamasterol protege os cabelos contra o sol e o cloro. Reaplique a cada mergulho. A marca desse produto aqui é a Yamaha, tá? Eu vou deixar lá no blog certinho fotos do produto, da textura. Ele tem a textura bem leve, assim, sabe? Ele é como se fosse um líquido, assim. Não é concentrado, tá? Mas eu vou deixar a foto dele lá no blog. Vou deixar a resenha completa, descrição da fórmula e tradução, como sempre eu faço. Do jeitinho que vocês gostam, do jeitinho que vocês sempre pegam, tá bom? E se você usar, não deixe de marcar no Instagram, hashtag resenha baratinha da Júlia, tá bom? Que eu quero ver se vocês usaram, se vocês gostaram e como vocês usaram. As redes sociais eu vou deixar aqui pra vocês me acompanharem, que eu tô sempre por lá conversando com vocês. E eu queria agradecer também que vocês estão interagindo bastante com o canal, deixando bastante comentários, sugestões, nas redes sociais também. E isso é muito importante pra eu poder trazer novos conteúdos pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, esqueci de avisar. Sábado tem passo a passo. Não esquece, tá? 19 horas, encontra o mercado aqui comigo. Tchau, tchau.